Fala galera, começando mais um vídeo aí no canal e hoje rapaziada vou trazer para vocês mais um review de moto 0km aqui da Honda e galera, hoje vou trazer uma moto que não é tão conhecida ainda, que não faz muito tempo que está no mercado que é a XRE 190, é a versão mini da XRE 300 aí mas é isso gente, vou trazer ela mais de perto para vocês, vou falar sobre a ficha técnica dela em relação a cavalaria, em relação a potência e até em relação a valor para a gente até dar uma comparada aí com a XRE 300, sei que a XRE 300 é o sonho de muita gente, inclusive meu então vou falar um pouco dessa também para vocês conhecerem mais, fechou? Então é isso galera, acompanha! E aí E aí E aí Bom galera, como comentei com vocês, vou estar trazendo então o review da XRE 190, moto 0km aqui da Honda moto que está muito bonita, uma versão como eu comentei reduzida da XRE 300 mas enfim galera, vamos começar como todos os outros reviews que eu trago para vocês vamos começar falando sobre as cores gente essa moto, ela vai ter duas opções de cores, atualmente em 2021 primeiramente galera, ela tem essa opção azul escura vocês podem ver aqui, dá para ver que é um azul ó, uma cor bem bonita, de longe não dá para reparar tanto mas chega de perto, dá para ver que é um azul e ainda vem com esses detalhes nos adesivos aqui em azul aqui embaixo também tem esses detalhezinhos enfim galera, uma cor bem bonita então, primeira cor azul e depois a gente tem a cor vermelha também galera eu estou aqui com o folder da 2020 mas não teve alteração 2020 para 2021 então, essas são as cores disponíveis na XRE 190 2021 azul perolizado e também o vermelho perolizado galera, fechou? bom galera, antes que vocês perguntem já vou explicar aqui esse negócio aqui no branco, no pneu, perdão esse negócio branco no pneu essa marcação não é sujeira que a gente deixou por querer deixou a moto suja, não é isso galera como a moto é zero, ela tem o pneu novo o pneu vem com cera, acaba grudando um pouco de sujeira a mais mas isso com o tempo vai saindo tá galera ali também tem um pouquinho então, isso com o tempo vai saindo então, não se preocupem a moto já vem de fábrica assim com essas marcações que é normal tá e agora galera, vou falar um pouquinho de motor para vocês bom galera, em relação ao motor dessa moto ela está vindo com 184,4 cilindradas é um motor monocilíndrico então, vocês podem ver aqui ó um cilindro só em relação a cavalaria gente ela vai ter 16,3 cavalos a 8.500 rpm na gasolina e no álcool, ela vai ter 16,4 cavalos a 8.500 rpm então, ela tem essa diferencinha aí entre gasolina e álcool em relação a potência em relação ao torque dela gente ela vai ter 1,65 kg de torque a 6.000 rpm isso na gasolina e 1,66 kg de torque a 6.000 rpm no álcool gente então, também tem a diferença no torque vocês podem ver aí que é bem pouca a diferença mas a gente gosta de falar porque tem gente que gosta de se apegar aos pequenos detalhes então, 1,65 kg de torque na gasolina e 1,66 kg de torque no álcool é uma moto galera, de 5 velocidades então, vão ter apenas 5 marchas em relação ao combustível como eu já comentei com vocês que ela tem essa diferença de potência entre álcool e gasolina obviamente, é uma moto flex galera então, você tem a opção de abastecer ela tanto com álcool, quanto com gasolina o tamanho do tanque dela galera vai ser um tanque de 13,5 litros então, um tanque relativamente bom lembrando que é uma moto estilo trail então, geralmente essas motos já tem um tanque um pouco menor do que outros tipos de moto então, um tanque com um tamanho de 13,5 litros e agora, o que eu sempre falo que é o mais importante que na verdade galera, muita gente gosta de saber o peso por dificuldades em estar pilotando às vezes a pessoa é um pouco mais baixinha não consegue colocar o pé inteiro no chão então, vamos lá gente peso seco dessa moto é um peso de 127 kg galera então, uma moto bem leve aí vai ser praticamente o mesmo peso da PCX por exemplo, então, uma moto bem leve 127 kg o peso seco dela galera, eu já vou pedir desculpa para vocês porque essa moto eu não vou conseguir mostrar o painel porque ela está desativada é uma moto que já chegou vendida aqui na concessionária só que ela foi vendida em outra unidade nossa então, ela vai ser ativada só na nossa outra unidade infelizmente, no momento, eu não vou conseguir trazer o painel dela para vocês quis aproveitar por ter ela aqui para trazer esse vídeo mas, futuramente, quando chegar outra, alguma outra vendida aqui eu mostro para vocês o painel dela certinho fechou? bora continuar com o vídeo bom galera, vamos lá em relação a pneu ela está vindo com um pneu dianteiro 9090, aro 19 e na traseira ela está vindo com um pneu 11090, aro 17 então, um pouquinho mais grosso que o dianteiro porém, um pouquinho menor que o dianteiro também e próximo aqui do pneu, gente já vamos falar sobre o freio dela é uma moto que tem freio a disco tanto na frente, quanto atrás então, disco na dianteira e na traseira porém, galera essa moto na dianteira ela vem com um freio ABS então, vocês podem ver aqui o filetinho ABS achei bem legal, isso é em preto inclusive, que dá um contraste e também está escrito aqui o ABS então, freio dianteiro de um ponto só na frente vai ter o ABS, tá bom? então, disco na dianteira disco na traseira e ABS na dianteira galera, em relação à suspensão dessa moto ela vem aí com um formato na dianteira de garfo telescópico com um curso de 180mm então, uma moto relativamente alta na traseira, ela vem com uma suspensão monoshoque então, é ali no centro ela é monomortecida com um curso de 150mm então, é uma moto bem alta galera, já comentei com vocês falo em vários vídeos eu tenho 1,70mm de altura ela fica basicamente aí na minha cintura porém, não é uma moto de difícil acesso não é uma moto que é muito alta a XRE300 já vai ser um pouco mais alta do que ela galera, mesmo estando desativado vou mostrar aqui um pouquinho do painel pra vocês não consigo ligar, né? por estar desativada mas, é um painel 100% digital que aqui nos lados vai ter as luzes indicativas, né? então, de seta vai mostrar aqui em cima luz de neutro luz de farol alto luz do ABS vai acender aqui também é um painelzinho bem completo mostra o horário tem o trip tem a quilometragem total tem a velocidade enfim, um painel muito bom, galera e, é... essa moto ela também não vem com LED na dianteira, tá gente? ela não tem LED no farol bom, galera em relação a valor dessa moto é... aqui gente, eu falo especificamente de Campinas no estado de São Paulo aqui, ela tá saindo por volta dos 18 mil, tá? é... valor, galera sempre vai depender da cidade que você tá vai depender do estado que você tá e vai depender da concessionária que você tá comprando porque, gente existem concessionárias que tem promoções existem concessionárias que são um pouco mais caras existem concessionárias que em vez de desconto dão um brinde um capacete enfim tudo depende de onde você tá comprando, gente então, aqui especificamente de onde eu falo Campinas no estado de São Paulo ela sai por volta dos 18 mil, gente e, galera só um comentário eu achei a proposta dessa moto bem legal que é uma moto de 190 cilindradas que acaba sendo superior aí a Bró 160 sendo mais completa também é um pouquinho mais cara não é muita diferença em relação a valor e tem uma diferença legal em relação a freio e em relação a potência então, é uma moto mais potente eu vou tentar trazer o comparativo das duas pra vocês também e, lembrando, né, gente falei que é mais completa em relação a freio porque ela tem o freio ABS na dianteira mas é isso, gente gostei da proposta dessa moto eu tinha um amigo que tinha uma cheguei a andar é uma moto muito confortável então, eu acho uma opção muito legal inclusive pra quem tá entrando nesse mundo das motos aí pra quem quer conhecer nesse mundo das motos inclusive trail, né pra quem curte o estilo de uma moto mais alta e tá comprando sua primeira moto enfim, tá conhecendo é uma opção muito boa, gente bom, galera então foi isso eu trouxe aí pra vocês o review da XRE 190 uma moto que eu tava pra gravar faz tempo só que quando eu fui gravar ela já tinha sido vendida e o dono veio buscar e não deu tempo de eu gravar eu comi bola perdi a oportunidade mas enfim hoje deu certo eu trouxe aí pra vocês a XRE 190 azul lembrando que ela tem na vermelha também quando tiver uma vermelha aqui eu vejo de postar um vídeo sobre ela mas o que eu mais fiquei na cabeça agora galera é que eu quero trazer pra vocês o comparativo da XRE 190 com a Bro 160 porque como eu comentei são motos de valores parecidos e a XRE 190 é um pouquinho mais completa em relação a potência em relação a freio mas eu vou trazer o comparativo das duas um vídeo específico disso pra vocês entenderem melhor e realmente decidirem qual que vocês preferem enfim galera trouxe aí mais uma moto mais um review pra vocês quero que vocês comentem o que vocês estão achando se vocês gostam dos reviews se vocês querem alguma moto em específico pode ser de outra marca não precisa ser Honda pode comentar aí embaixo todas que vocês já comentam ou tô tentando ir atrás tô falando com algumas marcas mas é isso galera deixa o like no vídeo isso é muito importante pra gente e não se esquece de se inscrever que eu prometo pra vocês que é de graça não vai te cobrar nada pra tá se inscrevendo fechou galera? rumo a 5 mil inscritos valeu